Para a quinta turma do TRF1, não é razoável eliminar o candidato em uma das etapas do concurso da Polícia Rodoviária Federal apenas pela apresentação incompleta do exame de hepatite B. O colegiado destacou que a falha foi do laboratório e não do aspirante ao cargo. Os magistrados ressaltaram que, ao entrar com recurso administrativo, o candidato juntou o exame que faltava, comprovando ter condições de saúde adequadas para assumir a função.